Olá, boa noite pra você. O Jornal da Alterosa foi até Mariana hoje pra conversar com moradores, com as vítimas da tragédia da barragem e com o prefeito também. Nós fomos repercutir o indiciamento de sete pessoas ligadas a Samarco que vão responder por três tipos de crime. Na cidade, o clima é de esperança na justiça. Em Mariana, o assunto é um só. Todo mundo comentando o resultado das investigações sobre a tragédia que devastou Bento Rodrigues e o pedido de prisão dos responsáveis apontados pela polícia civil. Desde sempre a empresa é responsável por todo o seu empreendimento. Então, mesmo se for um incidente, ela é culpada e eles são criminosos. Tem que pagar por isso. Se houve falcatrua, se houve negligência, tem que ser punido sim. Seu José perdeu tudo no desastre. Ele espera que a justiça também haja com rapidez para cobrar o reassentamento das vítimas. Porque nós estamos de aluguel por um ano provisório, nós queremos agilidade, eles apresentar um terreno pra que nós sejamos reassentados novamente. O seu Oswaldo disse que até sonha com a vida que levava no campo. Com esse dia, assim, seis horas, eu estava cuidando das minhas criações, né, cuidando das minhas plantas. E hoje em dia eu estou aqui. Eu quero dar a vida de volta. É meu sonho, viu? As investigações da polícia civil duraram três meses e resultaram no pedido de prisão de seis funcionários da Samarco e de um engenheiro da Vogue BR. Os sete indiciados vão responder por homicídio qualificado. A pena varia de 12 a 30 anos de prisão para cada uma das 19 mortes. Eles também vão responder pelos crimes de causar inundação e poluição de águas potáveis. A polícia civil agora trabalha na conclusão de um segundo inquérito que investiga as validades das licenças da Samarco e os crimes ambientais. Não imaginava que eles seriam indiciados pelo homicídio qualificado. Isso é algo muito sério. Demonstra que eles tinham conhecimento e até intenção e sabiam que isso podia acontecer. Se o que está sendo apresentado até o momento se concretizar, que essas pessoas possam pagar pelo dano que aconteceu, não somente com o nosso município, mas com todas as famílias que perderam e também o nosso país, pois é o maior dano ambiental que o país sofreu. A lama da mineradora acabou com o distrito de Bento Rodrigues e atingiu mais de 40 cidades mineiras e o Espírito Santo. Os rejeitos chegaram até o mar pelo Rio Doce, devastando tudo o que havia pela frente. 17 pessoas morreram e duas continuam desaparecidas. 725 vítimas ficaram desabrigadas. O Estado há de ser cobrado por isso também. O Estado é quem dava as licenças. Nós temos os órgãos ambientais. Então a gente aguarda que a justiça que está conduzindo com sobriedade tudo o que tem acontecido, possa também identificar a falha nas licenças ambientais para que isso não volte a acontecer no nosso país. Tomara, né? Dezenas de motos foram apreendidas hoje na Operação Trilhas de Minas da Receita Federal, em Nova Lima, Sabará e Belo Horizonte. Saiba por quê. As motocicletas estavam nesta oficina, que também funciona como um hotel para quem faz trilha. O objetivo da operação foi verificar a legalidade de importação dos veículos. Das 45 motos vistoriadas, 25 não tinham o documento. O Departamento de Pesquisa e Investigação da Receita Federal vem investigando um grupo aí que tem se profissionalizado na introdução irregular desse tipo de moto usados para a prática de trilhas no país. As motos que chegam a custar entre 20 e 40 mil reais também foram verificadas pela Polícia Militar para avaliar casos de furto e de adulteração. Só na região de Nova Lima, dois locais como este foram alvos da operação. Mas a fiscalização aconteceu de forma simultânea também em Macacos e na região de Sabará. Os donos das motos que não apresentarem a documentação adequada podem responder criminalmente para a Receita Federal. A entrada desse veículo no país de forma irregular é crime de descaminho e pode ser punido com reclusão de até 4 anos. Ao fim da operação, foram contabilizadas 80 motocicletas apreendidas. Elas foram levadas para o pátio da Receita Federal e do Detran de Nova Lima. Um vereador de Cachoeira de Minas, no sul do estado, resolveu protestar contra um bar vizinho da casa dele que estava com música alta demais. O problema é que ele estava nu e acabou baleado. A confusão aconteceu no distrito de Itaim. O vereador João Lázaro Moreira, de 55 anos, mais conhecido como João Porco, ficou pelado para protestar contra o som alto de um churrasco que estavam fazendo em um bar que fica em frente à casa dele. O dono do bar, Jesuel Garcia Ferreira, de 42 anos, não gostou da atitude do vereador e foi tirar a satisfação. Segundo a polícia, depois de discutir, João e Jesué começaram a brigar. A polícia militar foi acionada e conduziu os dois até a delegacia. O filho de Jesuel ficou sabendo da confusão e foi tentar apartar a briga. Até liguei para o meu irmão, o pai ia fazer alguma coisa de errado. E vim, liguei, desliguei e vim para cá, para o sítio correndo. Chegando aqui, eu deparei com o gol, com as portas todas abertas e sem a D20 aqui. Eu disse, nossa, o pai deve ter saído na D20 atrás desse cara. Eu peguei o gol e fui atrás, tentar evitar o pior. Segundo a PM, Jesuel encontrou João Porco e a mulher no meio do caminho. Eles estavam voltando para o distrito quando o comerciante teria jogado a caminhonete em cima do carro do vereador. Jesuel teria disparado quatro vezes contra João. Segundo este outro filho de Jesuel, o vereador teria ameaçado a mãe do comerciante. Ele saiu a primeira vez e ameaçou a minha avó. Falou assim, eu vou matar aquele chifru do teu filho. Chamou o meu pai de chifru, de couro, vem couro, vem couro. E eu acho que o pai não aguentou tanta provocação, muito insulto demais. Está atrás das grades o suspeito de executar a tiros um vigilante em Uberlândia, no Triângulo. A vítima estava numa lanchonete. Este é o revólver usado no crime. Foram realizados seis disparos. Cinco atingiram o vigia Adriano Santos Ribeiro, de 28 anos. William César de Oliveira, de 36 anos, foi detido três horas depois do crime. William fugiu da área do supermercado em uma motocicleta que estava com a placa coberta por uma sacola plástica. A análise criminal da polícia militar realizou levantamentos baseados nas imagens de circuitos de segurança e chegou até o acusado. A motivação do crime foi por vingança. Em outubro de 2014, William estava desempregado após sofrer um acidente de moto e teria tentado furtar dois quilos de carne, creme para pele e desodorante no supermercado que fica na Avenida João Maves de Ávila. Na saída, ele foi contido por pessoas que estavam no local. Segundo o William, o Adriano o teria agredido. Segundo informações do boletim de ocorrências da época, o William estava armado com uma faca. Ele foi e me pegou. Ele me pegou, me quebrou meu dente, me ralou meus braços, me cortou minha boca, me bateu bastante, sabe? Fui lá fazer um jogo da Mega Sena na loteira, que via lá e foi o que aconteceu. Deu uma ira em mim, aí foi o que aconteceu. William tinha passagens pelo sistema da PM somente pela tentativa de furto ao supermercado em 2014 e por acidentes com moto. Uma gangue embarcou num ônibus na barragem Santa Lúcia, em BH, e assaltou passageiros e o motorista. O condutor do coletivo disse que os assaltos nesse ponto são frequentes. O ponto de ônibus fica em frente à barragem Santa Lúcia. O suplementar faz a linha Palmeiras Serra e levava sete pessoas na hora do assalto. Segundo a polícia, um dos criminosos deu sinal. E assim que o veículo parou, ele ficou segurando a porta, simulou que estava armado e anunciou o assalto. Mais quatro bandidos apareceram. Um ficou perto do motorista, enquanto os outros roubavam os passageiros. Este homem que pediu para não ser identificado estava dentro do ônibus. Ele contou que os assaltantes pareciam ser menores e estavam agitados. Pelo rosto deles, a expressão do rosto deles, eles estavam drogados e assim, talvez até mais assustados do que a gente. E todos aparentavam terem entre 13, 14, no máximo 15 anos. Todos tinham cara de menino. Um estudante conseguiu escapar do coletivo. Mandaram todo mundo passar os pertences e eu fui e falei que não tinha nada. Aí o menino falou que ia dar tiro, dar tiro. Desesperei, o motorista abriu a porta, eu consegui empurrar um dos assaltantes e saí correndo. O motorista contou que não foi o primeiro assalto naquele ponto. Semana passada mesmo, eu tinha assaltado o mesmo ônibus, a nossa mesma linha. E disse que está tendo uma onda aí. Agora, fazer o quê? Infelizmente, os passageiros vão ser prejudicados, porque eu particularmente não paro no ponto ali mais, entendeu? Quem precisa do transporte coletivo na região é obrigado a conviver com medo. Desespero, né? Porque às vezes você está levando seu filho na escola, igual eu levo a minha. Então, não tem nenhuma segurança para a gente, nem para o trocador, nem para o motorista. A gente não tem nenhum tipo de segurança, nem um policiamento de manhã nas ruas. Difícil. O 22º Batalhão da PM disse que faz operações rotineiras no bairro Santa Lúcia, que tem índices de criminalidade bem abaixo da média do estado. Volta já já. A violência na zona sul da capital atinge as residências. Um bandido, ou vários, ninguém sabe ainda, tem escalado prédios para roubar até em andares mais altos. Nas rodinhas de conversa, ele é o assunto. Acho que foi o Homem-Aranha, né? Que escala aí os prédios, né? Só que o Homem-Aranha, que tem visitado a região centro-sul da capital, está longe de fazer as bondades do personagem dos cinemas. Agora está essa, né? De bandido que escala prédio. O ladrão ousado tem feito suas vítimas escalando edifícios. Uma das ações do famoso Homem-Aranha do Mal aconteceu aqui neste prédio. O suspeito utilizou as grades, que seriam aí para a segurança, e escalou aproximadamente 10 metros para invadir um apartamento no quarto andar. Com medo, o morador falou com nossa reportagem sem mostrar o rosto. Ele contou que as portas estavam fechadas e que naquele dia foi dormir bem tarde. O empresário só percebeu que havia sido furtado pela manhã. Eu vi que as portas do corredor, que dão acesso à sala, estavam trancadas. Então achei isso muito estranho. Aí percebi a porta da sala para o prédio, estava só fechada, estava destrancada. O criminoso levou um tablet, notebook, HD externo, TV e outros aparelhos eletrônicos que estavam em uma mochila. Quase 8 mil reais de prejuízo. As pessoas estão sendo furtadas na sua memória, na sua identidade. A questão não é nem material. Nas últimas semanas, o ladrão das alturas fez outras vítimas em apartamentos dos bairros Anchieta e funcionários. Tudo meu é fechado. Não dá para dar bobeira. Não, você não pode dar bobeira não. A polícia militar disse que tem reforçado o serviço de rede de vizinhos protegidos nesses bairros. Já a polícia civil instaurou um inquérito e trabalha também com a possibilidade de o criminoso ter acesso às chaves dos apartamentos. Enquanto o Homem-Aranha do Mal não for preso, a sensação de insegurança vai continuar nas alturas. A gente está totalmente inseguro mesmo, a sensação é essa. Deve terminar daqui a pouco o julgamento dos quatro réus acusados de um duplo homicídio que aconteceu no ano passado em Conselheiro Pena, no leste de Minas. As vítimas eram um comerciante influente na cidade e um funcionário público amigo dele. A comunidade não pôde acompanhar o julgamento. O juiz autorizou apenas que cinco pessoas da família de cada réu e cinco pessoas da família de cada vítima acompanhassem a sessão. Os réus Vander Flávio, Geovano, Mauro e Tatiana estão sendo acusados de um duplo homicídio que aconteceu em Barra do Cuieté, distrito de Conselheiro Pena, em março do ano passado, quando foram assassinados o fazendeiro Beto Vasconcelos, de 47 anos, e o funcionário público Joaquim Godin, de 55 anos. Os dois foram assassinados a queima-roupa com tiros de uma arma calibre 12. O crime foi em uma das fazendas de Beto Vasconcelos. Ele foi morto dentro do carro e o amigo dele morreu enquanto fechava a porteira. Na época, a perícia encontrou mais de 170 mil reais dentro da caminhonete. Quase dois meses depois do crime, os suspeitos foram presos. Ele foi morto a troco de dinheiro. Pessoas que os deviam e que, para não ter que pagar, induziram o crime. Havia provas no sentido da efetiva e real participação desses réus. Então, não é um machismo, não é o que a acusação acha ou não. Nós procuraremos demonstrar aos jurados que esses quatro acusados estão sendo julgados, presos e injustiçados. Este irmão de Geovano, um dos acusados, afirma que os dois estavam trabalhando juntos no Espírito Santo no dia do crime. Eu trouxe prova lá de Vitória. Ele ficou do dia 2 até dia 6, trabalhando comigo lá na casa. O ex-advogado de Macarrão, do caso Bruno, está em regime domiciliar. O benefício foi concedido no fim do ano passado. Ele foi condenado a mais de 11 anos de prisão por tráfico de drogas. A novidade foi descoberta pela equipe do programa TV Verdade, que deu a informação exclusiva hoje. O Asley César de Vasconcelos foi preso em flagrante pela Polícia Federal em 2014. Ele transportava 200 quilos de maconha num carro. A droga vinha do Paraguai. E, segundo as autoridades de segurança, aquela não era a primeira remessa. O advogado, condenado a 11 anos, 8 meses e 20 dias de cadeia, estava na penitenciária Nelson Hungria, em contagem, e deveria ser transferido para onde mora, ou seja, Nova Serrana. Como a cidade não tem cela especial, ele recebeu o benefício da prisão domiciliar. Num caso como esse, de crime hediondo, o condenado deveria cumprir de 3,5 a 4 anos de prisão em regime fechado. Ele tem para cumprir ainda 10 anos, 1 mês e 8 dias em regime fechado. Expedição de um alvará de soltura, que é sido preso por 200 quilos de maconha. Porque a lei diz que o advogado tem a prerrogativa funcional de ficar numa cela de Estado maior, que é um cômodo, né? Uma prisão especial. Uma prisão especial. Mas já que na cidade dele não tem, que ele seja transferido para a prisão domiciliar. O Asley está sendo defendido agora pelo advogado Fernando Magalhães, que participou ao vivo do programa pelo telefone. Ele está cautelado em casa, e em razão de um recurso que dele também estamos ainda discutindo, ele não pode sair para trabalhar. A 5ª Câmara determinou que ele ficasse acautelado em casa com o tornozeleiro eletrônico, e assim o está. Doutor, a OAB não tem que caçar a carteira dele em vez de dar prisão especial? A prisão especial, ela decorre de um direito advinto da lei. O procedimento administrativo da Ordem dos Advogados do Brasil é autônomo. Ele independe, inclusive, do resultado da condenação. Então, esse é um outro procedimento que a OAB pode vir no futuro a suspender, ou a caçar até o direito dele, entender que é o ofício. As obras de recapeamento de uma das principais ruas do Prado, em Belo Horizonte, estão no meio do caminho. Foram paradas há 20 dias. O piso foi raspado, o asfalto antigo retirado, mas o novo ainda não foi colocado. Um transtorno e tanto para moradores e comerciantes. Carros cobertos de poeira. O dono da agência reclama que as obras de troca de asfalto da Rua Platina têm demorado e provocado prejuízos. Como é que eu consigo vender um carro desse jeito? Tenho que lavar de três em três dias? Como que eu faço com a conta de água? Quem vai me repor isso? Segundo os comerciantes, as obras de recapeamento começaram dez dias antes do carnaval. Eles receberam a informação de que os trabalhos seriam concluídos durante o feriado. Mas os transtornos causados pelo pó de asfalto já duram quase um mês. Seu Luiz, que é dono desta livraria, disse que até ficou doente. Falta de respiração, pulmão ruim. Tive que ir para o UPA, ficar lá o dia inteiro tomando soro. Fiquei quatro dias de cama por causa dessa poeira. Os comerciantes pedem agilidade na conclusão dos trabalhos. Mas até agora, apenas um pequeno trecho ganhou asfalto novo. Sumiram, simplesmente abandonaram a gente nessa situação aqui. Tempo seco demais, muito calor e é poeira, né? A gente quer saber o motivo da paralisação disso aí, porque os impostos estão sendo cobrados. Todo mundo cobra os impostos em dia. Agora a gente tem que reivindicar o nosso direito, que é um direito que a gente tem, né? De acordo com a SUDECAP, a obra foi interrompida por um problema técnico na usina que fornece o asfalto. E vai ser retomada no próximo fim de semana. A previsão é de que o trabalho esteja concluído até o final de março. Nova Serrana, no centro-oeste do estado, cedia a maior feira de calçados do Brasil. São 250 marcas que atraem compradores de todo o país e também do exterior. Nilo é dono de quatro lojas de calçados no Rio de Janeiro. Sempre tem que repor uma mercadoria, porque senão você fica muito para trás. Eu estou com o mapa aqui do que eu já tenho, já pronto para comprar. A expectativa nossa é crescer pelo menos 20% nos negócios, uma vez que o Sindinova tem feito um esforço para trazer lojistas e importadores para a feira e esse esforço vai resultar em grandes negócios. Esta é a 17ª edição da Fenova, a maior feira de calçados do país. 250 marcas participam do evento. Os compradores, no ano passado, nós trouxemos 85. Esse ano nós trouxemos 105 compradores com mais de 900 pontos de venda do Brasil inteiro e trouxemos um importador, essa aqui é a grande novidade, da Colômbia, com 170 pontos de vendas que está nos visitando. Vai ficar os três dias da feira aqui para comprar. A expectativa da organização é que só durante o evento o volume de vendas chegue a 35 milhões de reais. Isso sem falar nos negócios, que começam aqui na feira, mas só são finalizados depois. Fizemos uma primeira vez no ano passado e foi sucesso total, por isso que a gente está de volta aqui. Espero que continue vindo, que continue dando certo essa parceria com todas as fábricas aqui de Nova Serrana. A FENOVA vai até amanhã no centro de convenções de Nova Serrana, das 10 da manhã às 7 da noite. A seguir, a Associação Mineira de Reabilitação está fazendo uma campanha para arrecadar dinheiro e renovar os brinquedos terapêuticos da instituição. Atualmente, 500 crianças e adolescentes carentes são atendidos por lá, a maioria com paralisia cerebral. Lara tem paralisia cerebral. Enquanto brinca, recebe cuidados do terapeuta para ajudá-la a manter o equilíbrio. Fecha a mãozinha e estica o dedinho. Vai lá. Ó, agora aperta lá a campainha. Vitor tem 8 anos. Quando começou o tratamento, tinha dificuldades para falar e se movimentar. Hoje, enquanto faz fisioterapia, brinca sozinho. De carrinho, de bola. Ele ganhou força nas pernas, ajudou na coordenação motora, né? Quando ele precisou, ajudou na fala também. Porque na reabilitação, a gente está propondo desafios para a criança. A criança, ela vem aqui fazer o que ela não dá conta de fazer sozinha, né? Então, ela vem aqui para aprender novas habilidades. Então, colocar o brinquedo e permitir que essa criança brinque, faz com que isso, com certeza, seja mais prazeroso e essa criança seja mais motivada a encarar esses desafios que a reabilitação coloca para ela. A instituição filantrópica que atende pacientes carentes e vive de doações precisa renovar o estoque de brinquedos para manter as atividades. Por isso, foi lançada a campanha Brincar Faz Parte do Processo. As doações podem ser feitas por boleto bancário ou cartão de crédito. É simples fazer doação e você pode doar qualquer valor a partir de 10 reais. Então, nós contamos aí que muitas pessoas vão nos ajudar na sempreitada. O telefone para doações é 0800-7271-347. Você também pode entrar no site amar.amr.org.br. Ficamos por aqui hoje e voltamos amanhã às 7h15. Boa noite para você. Tchau. 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 Tchau.